Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos, todos muito bem. Hoje trazendo um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo sobre um filme que me marcou bastante, O Rei Leão, o Livro da Céu, que acabou de receber um remake. Eu vou fazer um pequeno review pra você que quer saber se vale a pena assistir. Eu nunca assisti, vale a pena, ou eu assisti o original de 94, vale a pena. Confere esse vídeo que eu vou falar um pouquinho, alguns pontos, os dados técnicos, talvez interessantes que podem abrir um pouquinho a sua mente. Aproveita pra se inscrever, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho pra receber todas as notificações e bora lá falar do Rei Leão. Eu cresci com o mundo fantástico das animações alimentando o meu imaginário. Fível, um conto americano, era uma das minhas séries de sessões da TARDIS preferida. Pela Disney, fazendo parte da minha vida, Aladdin me marcou profundamente, ainda mais com aquele jogo de Super Nintendo, aquela fase do tapete lazarenta. E eis que em 94 surge o Rei Leão, perfeito tocante, sem dúvidas uma das primeiras animações que me fizeram chorar, sorrir e gargalhar. Durante a minha visita ao cinema, em algum trailer de algum filme qualquer, escuta a tocante música, The Lion's Lips Tonight, com silhuetas de pumba e timão. O novo remake estava a caminho e eu, velho, me senti uma criança novamente, na ansiedade de poder cantar mais uma vez Hakuna Matata. Pra você que ainda não assistiu nenhuma das versões, a história se passa na savana africana, onde nasce um futuro rei chamado Simba. E Simba idolatra o seu pai, o Rei Mufasa, mas nem todos no reino celebram a chegada do novo filhote. Scar, o irmão de Mufasa e ex-herdeiro do trono, tem planos próprios. Então uma batalha com traição, tragédia e drama, acaba resultando no exílio de Simba. E com a ajuda de um par curioso de novos amigos, Simba terá que descobrir como crescer e recuperar o que é seu por direito. E esta versão é dirigida por John Favreau, que eu acho que é assim que fala o nome dele, que é o mesmo diretor de Mogli, o Menino Lobo. E esse remake acabou utilizando o recurso de CGI pra adaptar nosso animado de 94. As vozes tem um elenco totalmente novo, excerto pelo retorno de James Earl Jones, que dá voz a Mufasa, pai de Simba. Segundo o diretor, essa mudança foi basicamente por não poder mudar nada do roteiro original, ele queria dar algo novo aos velhos fãs. Por isso todo o elenco foi trocado, com exceção de James Earl Jones, onde ele decidiu fazer uma homenagem ao veterano apresentando o seu trabalho à nova geração. Eu particularmente senti muito a falta da voz de Jeremy Irons como Scar. A sua interpretação sem dúvida era uma das marcas registradas da animação original. Falando do filme, ele é visualmente impressionante, profundamente comovente, esplendidamente representado. Essa nova versão conta com meia hora a mais do que o original de 98 minutos. E o diretor e o roteirista mantiveram sabiamente todos os elementos que compõem o filme original de 94. Além disso, todas as ótimas músicas de Elton John e Tim Rice foram mantidas. Muitas das cenas no remake são recriações de passagens do original. Simba colocando uma pequena pata na grande pegada de seu pai Mufasa, na hora vai lhe trazer memórias. Está lá também o jovem Simba contemplando seu reflexo em uma poça de água, vendo a imagem de seu pai e assim entendendo seu destino e todo seu legado. A nova versão amplifica e aprofunda tudo o que é bom no original. A chave está no visual. As imagens geradas por computador, fotorrealistas, apresentam paisagens e animais africanos com um realismo surpreendente. Temos um híbrido engenhoso aí do velho e do novo. Tocando algumas mudanças, mas aderindo rapidamente ao básico. No entanto, acaba surgindo um pequeno problema. O apego do filme ao mundo real com essas realidades aumentadas pelo CG produz um efeito estranhamente preocupante no filme. Não há como negar que esta nova versão chique de O Rei Leão é uma maravilha técnica de encher os seus olhos. Mas que se distancia um pouco na semelhança de coração e de alma com o original de 1994. Você vai se emocionar? Sim! Mas mais pelo saudosismo de poder ver as suas cenas favoritas, todas elas repaginadas. O remake não vai ter uma importância cultural que o original teve. Isso faz sentido porque basicamente qualquer pessoa na faixa dos 30 e 40 anos viu O Rei Leão 25 anos atrás e uma idade bem influente. E essas pessoas são muito protetores do filme original. Sempre dizendo, sempre fazendo brotar aquela velha pergunta. Esse filme é necessário? Falando um pouquinho das músicas, pra mim elas ficaram perfeitas mesmo tendo novas versões. O que eu quero mais é ser Rei. E Hakuna Matata são de versão na certa e pra mim as minhas preferidas. Pra mim os pontos altos ficam em manter o roteiro original sem adições ao politicamente correto. Pais que levarem seus filhos apenas um adendo. E pelo realismo dos CG's as partes mais violentas são bem realistas. O ápice da evolução dos efeitos especiais e as músicas sempre tocantes vão trazer memórias fazendo elas serem ativadas e fazendo você sorrir a cada cena que voltar à sua mente. Pontos fracos eu diria que a troca de vozes originais e os animais parecerem tão realistas que seus rostos não tem tanta emoção como visto ali claramente no filme, na animação original de 94. A qualidade é tão excelente que às vezes parece que você está assistindo um documentário. E aqui entra o que eu disse sobre coração e alma. Mas apesar desses pontos, apresente sim aos seus filhos, aos seus netos ou a você mesmo que nunca viu. A diversão é garantida ainda mais com uma pipoquinha do seu lado. Então é isso galera, se você assistiu o Rei Lão, faz um pequeno review aí o que você achou dessa nova versão. Deixa nos comentários aqui, mas é isso. Obrigado por assistir e fiquem ligados. Até os próximos vídeos, fui!